Olá pessoal, vamos dar início aqui a uma série de exercícios sobre a função polinomial. E nossa primeira questão trata de uma função polinomial de grau 2. Então se é uma função polinomial de grau 2, ela tem esse formato aqui, aqui, p de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, evidentemente com a diferente de zero, para que realmente seja uma função polinomial de segundo grau. Em seguida a gente vai usar essas informações que foram dadas. P de 2 igual a zero, significa dizer que aqui dentro do parênteses, esse 2 está ocupando o lugar do x. Então eu vou substituir o x por 2. E aí vai ficar p de 2 igual a a que multiplica 2 ao quadrado mais b que multiplica 2 mais c. Então eu troquei o x pelo 2. Em seguida, note que aqui apareceu p de 2, como está aqui no enunciado, e que sabemos que é igual a zero. Então a gente vai substituir p de 2 por zero. E já efetuando aqui essas operações, a potenciação aqui vai ficar 4a mais 2b mais c, ok? Obtemos assim uma primeira equação. Ao repetir o processo com essa informação e com esta, a gente vai obter mais duas equações. Em seguida, o sistema que resolvido vai nos fornecer os valores do coeficiente desse polinômio. Então, dando continuidade, vamos agora fazer o mesmo com p de menos 1 igual a 12. Então, no lugar do x, dessa vez eu vou colocar menos 1. Então, p de menos 1 é igual a a vezes menos 1 ao quadrado mais b vezes menos 1 mais c. E aí, apareceu aqui o p de menos 1, que é igual a 12. E resolvendo aqui a potenciação, eu tenho que menos 1 ao quadrado dá 1, vezes a dá a. b vezes menos 1 dá menos b, mais c. Obtendo assim a segunda equação. E agora, vamos obter a terceira com aquela outra informação ali, p de 0 igual a 6. Dessa vez, vamos trocar o x por 0, tá certo? Então, p de 0 vai ser igual a a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. E aí, p de 0 pelo enunciado é igual a 6. Aqui vai dar 0, porque 0 ao quadrado dá 0, vezes a dá 0. b vezes 0 também dá 0. Sobra o 6. Sobra o c. Ou seja, c igual a 6. Então, a gente já obteve assim o valor de um dos coeficientes. O que nos possibilita simplificar essas duas equações aqui, né? Com essa informação, substituindo aqui e aqui, eu vou ter, então, 4a mais 2b, mais 0, mais 6, na verdade, igual a 0. Vamos recapitular essa parte? Eu escrevi aqui 4a mais 2b, mais 6, no lugar do c coloquei o 6, e isso é igual a 0. Ainda posso escrever isso assim, né? 4a mais 2b, igual a menos 6. Subtraindo 6 nos dois lados dessa equação, chegamos a essa outra. E aqui, fazendo o mesmo procedimento, eu vou ter a menos b, mais 6, igual a 12. Reforçando, a menos b, no lugar do c, vou colocar o 6, igual a 12. Subtraindo 6 nos dois membros, vai restar a menos b, igual a 6 positivo, tá? Porque 12 menos 6, sobra 6. Então, a gente tem duas equações e duas incógnitas, a e b. resolvendo o sistema, a gente vai poder encontrar os valores de a e b. Vou repetir essa aqui. 4a mais 2b, igual a menos 6. E essa aqui, eu vou multiplicar por 2, tá? Por que que eu vou multiplicar por 2? Vejamos. Vai ficar 2a, menos 2b, igual a 12. E eu posso explicar melhor agora por que que eu multipliquei por 2. Porque aqui, eu obtive 2b e menos 2b. Ao multiplicar essa equação por 2, esse coeficiente, que era menos b, passou a ser menos 2b, que é o oposto do coeficiente 2b da outra equação. O que me permite agora, somando as duas equações, 4a mais 2a dá 6a, 2b menos 2b, cancelar. É isso que me permite, tá? Somando as duas equações, cancelar a incógnita b. E menos 6 somado com 12, dá 6 positivo. Se 6a é igual a 6, a é igual a 1. E eu posso agora determinar o valor de b, por exemplo, substituindo aqui. Ou aqui, tá? Vou substituir nessa que está mais simples. Aqui eu tenho que a menos b é igual a 6. Então, 1 menos b é igual a 6, porque a é 1. Subtraindo 1 nos dois membros, menos b é igual a 5. Multiplicando por menos 1, b é igual a menos 5. Finalmente, determinamos os valores de a, b e c. E nossa função polinomial pode agora ser escrita assim, ó. P de x é igual, no lugar do a, 1, que não precisa escrever, que multiplica x ao quadrado, mais b, que é menos 5, então menos 5x, x mais c, que é 6. Ok? Reforçando que no lugar do a, coloquei 1, não precisa escrever, no lugar do b, menos 5, o valor encontrado aqui, ó. No lugar do c, 6. Finalmente, a gente conclui aqui o exercício, que pede o valor de p de menos 3. Então, p de menos 3, é só calcular o valor numérico para menos 3 nesse polinômio, ou seja, trocar x por menos 3. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 5 vezes menos 3, mais 6. Resolvendo essa expressão numérica, aqui dá 9, menos 3 ao quadrado dá 9, aqui dá 15 positivo, menos 5 vezes menos 3, dá 15, mais 6. 9 mais 15, 24, mais 6, 30. Bom, qualquer dúvida, posta aí nos comentários, e até a nossa próxima questão.